Já pensou você ir para o Detran para tirar uma foto para fazer a sua carteira de motorista? E de repente a funcionária olha para você e pergunta, você é modelo? E aí a sua vida parece que a partir daquele momento vira de cabeça para baixo. Foi o que aconteceu com o Francisco Vieira, angolano que mora em Anápolis, foi para o Detran em Goiânia tirar a carteira de motorista, nunca imaginou que pudesse acontecer isso, né Francisco? Jamais, na verdade eu me refiro a isso como um fenômeno, como o melhor acaso da minha vida. É claro que embora em tudo tenha a mão de Deus, até porque a própria palavra diz que nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, ou seja, eu acredito que essa história foi construída por Deus. E continuando a história, foi no dia 2, na verdade. 2 de 2 de 2022. Exatamente. Até uma data significativa, né? Isso mesmo. Eu me dirigi para Goiânia, um dia normal, na verdade. Posto lá na sala em que eu devia estar para resolver o problema da transferência. Eu cumprimentei e logo me deparei com uma senhora com espantos no rosto e logo veio até mim e com chuvas de pergunta, sabendo se eu era modelo, se gostou muito do meu estilo, meu cabelo, e se já tinha feito algum cárcio, se faço parte de alguma agência e tudo mais. E, bom, no momento eu não entendi nada, não entendi nada. E foi só depois de uns 5 minutos que a gente pôde acalmar os ânimos e ela me explicou o que estava acontecendo. Ela me contou que já trabalhou com moda e, bom, aí eu fiquei. Ou seja, ela tinha aquele olhar, né, Francisco? Ela sabia que, de repente, você poderia trilhar um caminho na moda. E, na realidade, era algo que você já queria muito. Você só não imaginava que aconteceria naquele momento, né? Exatamente. Aquele dia também foi dado como o resnascimento de um sonho. Porque, enquanto eu estava na descrença e na própria descredibilidade de mim mesmo, e, por não saber por onde andar e como andar, ela veio como se fosse resgatar aquele sonho que estava dentro de mim. Então, foi o acender das luzes, na verdade. Os amigos angolanos que se conheceram numa universidade em Anápolis acharam a história inusitada. De todos os lugares, onde a gente já foi, onde a gente já passou, tinha que ser no Detrá. Achei meio estranho, achei estranho e engraçado ao mesmo tempo. E aí, a gente foi vendo toda a correria dele, todo o processo, comemorando todas as vitórias. E tem sido muito bom acompanhar esse processo com ele. Eu considero ele um irmão. Cinco meses depois daquela ida despretensiosa ao Detran, Francisco já trilha uma carreira de modelo. Tem contratos com agências em Goiás e no Rio Grande do Sul. Fez fotos e tem até um desfile agendado para os próximos dias. Vai brilhar na passarela do Brasil Fashion Week em Brasília. Uma realização de um sonho que tem o apoio e carinho dos amigos. A gente partilha praticamente das mesmas emoções e a gente se sente muito feliz. Porque hoje não é só o Francisco, hoje ele é um representante, acima de tudo, de Angola aqui no Brasil. E, de certo modo, também abre as portas para muita gente, não só angolanos, como brasileiros e outros que têm esse sonho de poder se tornar modelo. Ou pessoas que sonham e esperam ter uma conquista. A gente tem por característica ser estiloso já, né? Acho que isso é algo dos angolanos. Mas no dia a dia, às vezes, quando estamos saindo para um evento, para uma atividade, a gente sempre olha o look do outro e aí gera meio que um desafio. Nossa, como é que ele está se estiloso? Não, vou trocar roupa. E o Francisco, às vezes, é o cara que tem o guarda-roupa dele e ele vai tirar todo o guarda-roupa, mas vai espalhando na cama e acaba sendo a pessoa que mais demora a se vestir por conta dos looks que ele vai fazendo. Longe de casa, mas com o carinho dos amigos que se tornaram irmãos, Francisco, aos 29 anos, finalmente faz o que sempre sonhou. Há nove anos, chegou em Goiás para estudar administração, sem abandonar o sonho de ser modelo. O angolano, de 1,85m de puro estilo e determinação, é um exemplo de como não desistir dos sonhos. Para quem está deixando de acreditar no que sempre quis, olha a dica do Francisco. Sou um exemplo a seguir, é claro, né? Em termos de materialização das coisas, porque eu tenho um sonho que foi resgatado e vou atrás para a realização desse mesmo sonho. Então, acreditem sempre.